Clama, mas tem um recado pra ela, o recado pra torcida, e vem com o técnico inteirinho, Pedrinho, e aí, venceu, mas tá tudo tranquilo. Essa vitória hoje, ela serve pra te dar um pouco mais de tranquilidade durante a semana, pra um jogo importantíssimo que nós temos na terça-feira, e confiança pros atletas, mas de um modo geral, a gente tava mais analisando esses atletas que não tinham tido ainda oportunidade, né? Então, mas a gente sabe que o resultado influencia e é o principal acontecimento no jogo, né? Então, pra gente era importante vencer e poder analisar os atletas. E a torcida, eu faço até um pedido aqui que ajude a nossa equipe a crescer, a gente depende muito do torcedor do Cruzeiro, é uma torcida que ajuda bastante, né? Apoiar o David, esse momento é importante, o trabalho tá sendo legal, tá sendo realizado com muita intensidade, né? Então, se a torcida tiver um pouco de paciência, ajudar a equipe, eu acho que a gente tem como evoluir, de repente, com um pouco mais de velocidade. Pois é, o Pedrinho, o Pedrinho tá falando aí, então, dessa questão de, né, falando em nome do treinador, porque ele foi interino, porque o David está suspenso, só pra lembrar isso aí. Serginho, gostou do que no jogo de ontem? Gostei muito, mas muito, do Bruno Viana, gostei do Alex, que entrou, mudou o jogo. O Marciel, que eu venho falando, pra colocar o garoto pra jogar, esse que veio do Corinthians, nós mandamos um titular pra lá, que era o Willis, e trouxemos o Marciel, e o Marciel não teve chance, né? Agora, até a postura do Cruzeiro mudou um pouco ontem, mas não é isso que o Cruzeirense quer, não. Pois é, daqui a pouco, então, no compacto, você vai falar, aí eu tô falando, e o Elber, né? Uma perguntinha pra fazer pra você, rapidinho. Ô, gente, eu assisti o jogo, um joguinho ruim, gente, né? Foi uma coisa sofrida, certo? Uma coisa boa que tem lá, foi o Pedrinho agora, bastante, um poche. Não sei só o que é o que tem, que seu time, aquele jogo de ontem, pelo amor de Deus. Bronca da torcida, serginho, tem razão? Eu sou horrível, é um jogo feio, tem nada, 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 nada. O Cruzeirense sempre pensou como time grande, que é, né? Pensou dessa imensidão. Só pensa. Pensa como time grande, que é, e é o maior das Minas Gerais, isso aí a gente pode ver. Pensa que é, pensa que é. Com títulos e outras coisas aí. Então é muito pouco para o Cruzeiro. Ah, o time não entrou, nós estamos no mês de março já, já deu tempo, né? Já deu tempo, tem que ter um time definido, que nós não temos ainda. E hoje tem até.